Oi, crianças, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a atividade quebra-cuca. Vocês sabem quantos dias tem em um ano? 365 dias. E uma quinzena tem quantos dias? 15 dias. E o semestre tem quantos meses? 6 meses. Em dois anos, quantos meses tem? Se em um ano tem 12 meses, 12 mais 12 é igual a 24 meses. Espero ter ajudado e continuem fazendo as atividades. Abraços!